A gente está fazendo uma indicação ao prefeito. Esse projeto, ele avalia, monitora e fiscaliza e propõe encaminhamentos a respeito dos investimentos do Executivo Municipal em estrutura física, material de custeio e de material permanente da Guarda Civil Municipal, assim como avaliar, monitorar, fiscalizar e propõe encaminhamentos atinentes ao atual plano de carreira e remuneração dos servidores. Então, com esse projeto, a gente consegue ter uma transparência no trabalho deles. Então, a gente vem fazendo essa indicação ao prefeito para que possa mandar esta casa.